Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César, sou professor de matemática e na aula de hoje falaremos sobre os múltiplos de um número. Então vamos lá. Qual o conceito de múltiplos? Quem são os múltiplos de um determinado número? A ideia é bem simples, eu posso aproveitar a palavra múltiplos para pensar nos múltiplos de um número. A palavra múltiplos me remete à operação de multiplicação e quando eu penso em multiplicação eu penso em tabuada. Então para saber os múltiplos de um determinado número basta eu pensar em tabuada. Eu vou executar a tabuada de um determinado número. Por exemplo, eu quero saber quem são os múltiplos de 2, tá bom? Então eu vou colocar aqui, múltiplos de 2. Para eu determinar os múltiplos de 2, eu vou trabalhar a tabuada do 2 e tem um detalhe que é muito importante, pessoal. A tabuada começa no 0, é isso mesmo, eu tenho que fazer 2 vezes 0. Se eu tenho que fazer 2 vezes 0, o 0 é múltiplo de 2 e muitos alunos confundem essa informação. Mas eu estou assegurando, pessoal, o 0 é múltiplo de 2. Melhor, o 0 é múltiplo universal porque ele é múltiplo de todos os números. Então já anota aí, o 0 é múltiplo universal porque ele sempre vai constar na tabuada de um determinado número. 2 vezes 0 é 0, então 0 é múltiplo de 2 e claro, ele é múltiplo universal, ok? Aí eu continuo a tabuada. 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes 2, que é 4, 2 vezes 3, que é 6, 2 vezes 4, que é 8 e isso acontece infinitamente. Olhando para este exemplo, eu posso concluir 3 situações. Situação 1, 0 é múltiplo universal, ok? Observe que o 2 é múltiplo de 2, então essa é a nossa segunda situação e eu quero que você anote. Todo número é múltiplo de si mesmo, beleza? E para finalizar, nossa terceira situação, nossa terceira conclusão. Observe aqui, pessoal, nós temos um conjunto infinito, portanto, todo número possui infinitos múltiplos, tudo bem? Mais um exemplo só para poder caracterizar o conceito de múltiplos, tá bom? Se eu perguntasse, por exemplo, quem são os múltiplos de 3? Então a gente sabe o seguinte, tabuada, 3 vezes 0 dá 0, então está aqui o 0, que é o múltiplo universal. E na sequência, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12 e assim, claro, infinitamente. Mas 0 é múltiplo universal, todo número é múltiplo de si mesmo, portanto, 3 é múltiplo de 3 e, claro, todo número possui infinitos múltiplos. Então, claro, com 3 não é diferente. Pegaram a ideia? Múltiplo de um número, multiplicação, multiplicação, tabuada, tabuada começa no 0, então 0 é múltiplo universal. Todo número é múltiplo de si mesmo e o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Agora vai aparecer uma questão aí para vocês. E eu vou resolver essa questão porque ela associa o conceito de múltiplo de um número à ideia de conjuntos numéricos. Vamos observar a resolução da questão, já que a imagem já apareceu para vocês com a questão e, claro, eu vou deixar a questão na íntegra na descrição do vídeo. E já aproveite o seguinte, pessoal, está gostando da aula? Então já deixa o like aí, isso me ajuda bastante para que o YouTube recomende minhas aulas para outros alunos. Aproveite, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, sabe por quê? Assim você não perde nenhuma novidade, eu posto vídeos semanalmente, tá bom? Então vai ser muito bom ter você aqui inscrito no meu canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então vamos lá, vamos resolver a questão. Na questão, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Nós temos que o conjunto A, ele possui valores que são maiores que 1, porém menores que 100. Então é um conjunto que vai do 2 ao 99. Eu tenho 2, 3, 4, 5 e assim vai até chegarmos ao 99. Tudo bem? Então repare que aqui nós temos uma sequência numérica que é uma progressão aritmética de razão 1. Porque cada termo a partir do segundo é o anterior acrescido de uma unidade. 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4, 4 mais 1 é 5. Isso acontece até chegar ao último elemento. E eu vou dar um bisu para vocês, porque para resolver essa questão, eu preciso saber quantos elementos contém esse conjunto, que eu vou determinar assim, ó. Número de elementos de A. Então o número de elementos de A, pessoal, já que nós temos uma progressão aritmética de razão 1, a gente consegue obter da seguinte maneira. Eu pego o maior valor menos o menor valor, ou seja, diferença dos extremos, ó. Maior que é 99, menos 2, que é o menor valor, e eu adiciono uma unidade. Então eu passo a ter 99 menos 2 é 97, mais 1 é 98. Então aqui, pessoal, no conjunto A, eu tenho 98 elementos, tá bom? Então, maior menos o menor, mais 1 unidade. Ok, show de bola. No conjunto B, eu tenho elementos que pertencem ao conjunto A e são múltiplos de 6. Olha agora, pessoal, a ideia dos múltiplos de um número. Claro que o 0 é múltiplo de 6, mas ele não faz parte deste intervalo, porque eu vou do 2 até o 99. Então quem são os múltiplos de 6 neste intervalo? Nós temos 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, e assim vai até chegarmos ao 6 vezes 16, que é 96, tá bom? Claro que o aluno poderia enumerar todos estes elementos. Agora eu vou dar um bisu bem legal para vocês. Eu quero saber o número de elementos do conjunto B. Pessoal, é uma progressão aritmética de razão 6. Então, pega o seguinte, bisu, se eu tenho uma progressão aritmética em que o primeiro termo é igual à razão, o primeiro termo é 6 e a razão é 6, porque 6 mais 6 dá 12, 12 mais 6 dá 18. Então, quando eu tenho uma PA em que o primeiro termo é igual à razão e eu quero saber a quantidade de termos, é só pegar o maior e dividir pelo menor. Assim eu defino a quantidade de termos. Eu faço 96 dividido por 6, que vai dar 16. Portanto, o número de elementos de B é 16. Beleza? Show de bola. No conjunto C, eu tenho elementos que pertencem ao conjunto A, mas são múltiplos de 8. Mesma coisa, 0 é múltiplo de 8? Sim, porque ele é um múltiplo universal, mas ele não vai participar dessa questão. Por que ele não vai participar dessa questão? Porque eu começo no 2. Então, eu vou ter 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, e assim vai até chegar a 8 vezes 12. Mesma coisa, PA com o primeiro termo é igual à razão, aqui a razão é 8. Então, como é que eu encontro a quantidade de termos? É só pegar o maior e dividir pelo menor. Então, eu vou fazer 96 dividido por 8. Então, o número de elementos de C é igual a 12. Tudo bem? Agora, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o conjunto A menos B união de C, porque eu quero o número de elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem nem a B nem a C. A gente vai pensar da seguinte forma. Preste bastante atenção para que o aluno não consiga errar uma questão como essa. Eu tenho 98 elementos aqui, 16 aqui e 12 aqui. Tudo indica que o aluno vai fazer isso daqui. Ele vai pegar o número de elementos do conjunto A e vai tirar a união entre os conjuntos B e C. Tá bom? Eu tenho que fazer isso aqui. A menos B união com C. Beleza. Aí, o que acontece? Tudo indica que o aluno pode cair na pegadinha, porque ele vai falar o seguinte. Olha, o conjunto A tem 98 elementos. Até aqui, ok. Eu vou fazer desse lado aqui. 98 elementos. Só que aqui, pessoal, é B união com C. Olha a ideia aí da teoria dos conjuntos. Se eu não falar 16 mais 12, 28, olha o que vai acontecer. 98 menos 28. E o aluno vai marcar 70, que aparece nas opções de resposta, mas está o quê? Errado. Isso é uma pegadinha da banca. Júlio, por que não pode ser 70? Por que eu não posso assinalar 70? Porque não é 98 menos 28. Sabe por quê, pessoal? Observe o seguinte. O 24 faz parte do conjunto B e ele também faz parte do conjunto C. O 96 também faz parte de ambos os conjuntos. O que significa isso? Existem elementos que foram contados duas vezes. Então, esses elementos estão na interseção entre B e C. Eu preciso retirar esses elementos, tá bom? E como é que eu vou saber quem são esses elementos, pessoal? É só verificar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 para saber o intervalo em que vai rolar essa interseção. Por quê? Se eu fizer o MMC entre 6 e 8, eu encontro o menor múltiplo comum a 6 e 8. E a partir daí, eu vou saber quem são os outros múltiplos comuns que foram contados duas vezes. A ideia é a seguinte, olha só. O MMC entre 6 e 8, eu vou fazer aqui. MMC entre 6 e 8. Gente, o MMC entre 6 e 8 é 24, tá bom? Ou seja, 24 é o menor múltiplo comum deles. Porque está aqui, eu já percebi. Múltiplos de 6, múltiplos de 8. Estou fazendo o método da comparação dos múltiplos. Repare que o menor múltiplo comum é justamente o 24, porque aparece em ambos os conjuntos. Beleza? Então, significa que de 24 em 24, eu tenho múltiplos comuns. Agora, eu consigo definir os múltiplos comuns de 6 e de 8. Não é de 24 em 24? Então, eles vão possuir 4 elementos comuns. Eu vou colocar aqui para vocês, olha. Múltiplos de 6 e de 8. Quem são os elementos, pessoal? Só para a gente enumerar. Serão o 24, o 48, o 72 e o 96. Ou seja, existem 4 elementos comuns a 6 e 8. Então, a gente vai fazer o quê? 16 mais 12, 28. E vamos retirar esses 4 elementos. 28 menos 4 dá 24. Então, aqui em vez de 98 menos 28, qual o resultado correto, pessoal? Nós vamos ter o número de elementos de A, que é 98, menos a união entre B e C, que tem 24 elementos. Como é que a gente definiu a união? Então, 16 mais 12, 28, menos 4, que é a interseção entre esses conjuntos, igual a 24. Daí, a gente chega ao resultado correto, que é 74, tá bom, pessoal? Então, número de elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem nem a B nem a C, ou seja, não fazem parte da união, é igual a 74. Uma questão bastante trabalhosa em que a gente aproveitou o conceito de múltiplos de número para trabalhar essa associação aos conjuntos numéricos. Então, uma questão bastante interessante. Nível de dificuldade. Digamos, mediano, né? Uma questão pouco complexa. Não é das mais difíceis, mas traz uma certa dificuldade, principalmente para aqueles alunos que têm dificuldade com intervalos numéricos para definir as respectivas quantidades, como a gente fez nos conjuntos A, B e C, e ainda tinha a pegadinha da interseção dos elementos comuns aos conjuntos B e C. Beleza, pessoal? Então, encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Depois, comenta aí para mim o que vocês acharam da aula, quais foram as dificuldades, sugestões de vídeos para as próximas aulas. Fiquem à vontade para poder interagir comigo. E se não deram like, aproveita para dar agora. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga também que quer estudar para que eles possam ter acesso a esse conhecimento. E, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá bom? Pessoal, termina por aqui a nossa aula. Tamo junto. Foi um grande prazer. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.